Bom dia, estamos aqui na companhia da líder do PCdoB, deputada federal Perpetua Almeida, do PCdoB do Acre, que exerce a liderança do PCdoB a partir de março, não é isso, Líder? E estamos também aqui com a jornalista Marciele Brum, que é assessora de imprensa, coordenadora de comunicação da liderança do PCdoB. Eu sou Inácio Carvalho, editor do Portal Vermelho, e nós vamos conversar sobre essa crise que o país vive, o país e o mundo, essa pandemia da Covid-19, coronavírus, e como o PCdoB tem atuado na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Afinal, a bancada do PCdoB, em que pese ser hoje composta apenas por deputados federais, mas ela também acaba tendo uma atuação mais extensa no conjunto do Congresso, dado justamente ao seu protagonismo. Muito bom dia, deputada Perpetua Almeida. A senhora tem tido uma atuação intensa nesse processo todo. Antes aqui de entrar no ar, a senhora dizia que está em Brasília, continua em Brasília, e falava para a gente de uma reunião que ocorreu ontem da bancada do PCdoB na Câmara dos Deputados. Como anda a atuação da bancada? Bom dia. Bom dia, Inácio, Marciele, bom dia a quem está nos ouvindo agora, nos assistindo. Em primeiro lugar, a minha solidariedade à população do planeta, porque é um momento não visto ainda na nossa história com tamanha dimensão. As pessoas do mundo e do Brasil estão assustadas. As pessoas estão com medo de morrer. E penso que nesse primeiro momento, todo esforço precisa ser feito para salvar vidas, para evitar mortes. E nesse sentido, a bancada do PCdoB se solidariza com aqueles profissionais que estão na linha de frente, que são os profissionais de saúde. E para estar dando retaguarda para eles, é que nós, a nossa bancada, está trabalhando muito mais, de forma remota, online, para que as coisas aconteçam. O Congresso não pode parar. Como disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Congresso só foi parado na época da ditadura. Não para mais. O Congresso precisa estar funcionando para que a gente possa liberar recursos, aprovar leis que ajudem a minimizar esse momento de pandemia, de tristeza, de dor e de morte. Então, eu quero que as pessoas tenham a certeza que o nosso partido, a nossa bancada é solidária com a humanidade, é solidária com a população brasileira. E a gente não vai medir esforços, trabalhando de manhã, de tarde e à noite, como fizemos ontem, para poder ajudar a salvar vidas. Essa é a nossa principal preocupação. E, claro, a gente está trabalhando muito mais, porque é muito mais gente acionando a gente. O meu estado é pequeno, o Acre, é a capital com 400 mil habitantes, mas já tem lá 11 casos. Muito mais do que, é, por exemplo, o Maranhão, com milhões de habitantes e, por enquanto, graças a Deus, somente dois casos. Então, para ver a dificuldade que a gente está enfrentando, todos os governadores pedindo socorro e pedindo ajuda. Porque esse é o grito da população. Por favor, nos ajude. Então, o momento é de tristeza, de confinamento da população, mas nós temos que nos manter de pé, firmes, trabalhando, para poder levar um pouco mais de esperança para as pessoas. Líder, como deve ser a semana em Brasília? Assim, as prioridades, reuniões, já tem uma reunião da oposição marcada para hoje à tarde, com especialistas. Qual é a perspectiva dessa semana em Brasília? Olha, nós estamos, praticamente, em estado de reunião. De vez em quando, eu tenho que entrar nas redes, na internet, como eu estou fazendo agora com vocês, para a gente reunir, ora a bancada do PCdoB, ora a bancada de oposição, ora com um governador ou outro, para que a gente possa ir discutindo. Essa semana vai ser muito difícil, porque tem todo esse comportamento do presidente Bolsonaro, que se coloca no lugar de provocar cada vez mais os conflitos, uma hora brigando com os governadores, outra hora brigando com a China, que poderia estar fornecendo todo o material que a gente precisa para enfrentar essa pandemia. O único país do mundo capaz de oferecer ajuda, nesse momento, para os outros países, porque já saiu da sua dificuldade. E o presidente Bolsonaro, em vez de brigar contra o vírus, brigar contra a morte, resolveu brigar contra a China, que poderia nos ajudar, contra os governadores, e agora contra os trabalhadores e as micro e pequenas empresas. Porque chegou no Congresso Nacional, já, três medidas provisórias. Duas em tom de gravidade. Uma delas que tira o poder dos governadores. Exatamente os governadores que estão atuando, lá na ponta, na linha de frente, para proteger a vida das pessoas. Imagina que os governadores estão tendo que entrar na Justiça, pedindo liminar do governo federal, da Justiça Federal, para poder medir a temperatura de quem chega nos aeroportos, para botar as pessoas em quarentena, quem estiver doente, para não infectar mais aquele Estado. O presidente da República briga com esses governadores. Por outro lado, o presidente manda uma medida provisória, que já foi intitulada a MP da Morte, que deixa as empresas livres para suspender o contrato, suspender os salários, sem nenhum compromisso de, quando passar essa crise, a gente voltar. O comportamento do governo é um comportamento de quem não tem noção do tamanho da gravidade em que o mundo e o nosso Brasil estão entrando. não tem noção da gravidade, da quantidade de mortes que nós podemos enfrentar aqui. E no momento em que as pessoas estão desesperadas, preocupadas, querendo se proteger, o governo lhes tira o pouco que tem, que é o mínimo de salário. É isso que é a medida provisória da morte. Então, nós precisamos, a nossa bancada, uma articulação com o resto do Congresso, com o centro, com a esquerda, com a direita, com quem estiver disposto a salvar vidas, com quem estiver disposto a ficar do lado do Brasil, a gente precisa fazer uma grande articulação. Porque, imagina, o Bolsonaro, o governo, junto com o Guedes, nós vamos dar uma ajuda de 200 reais para as pessoas mais pobres. Nós não podemos aceitar isso. Se as pessoas fossem na farmácia e conseguissem encontrar uma caixa de máscara, ela custa 200 reais hoje. Então, não dá para comprar alimentos, não dá para comprar remédio. Nós temos uma prioridade. Primeiro, salvar vidas. Dar todo o apoio que precisa para os governadores. E aí, já eu entro nesse ponto, como fazer. Segunda questão, é preciso olhar para as camadas da sociedade. Para as camadas mais pobres, primeiro olhar. Elas têm que ter um mínimo, o mínimo de um salário mínimo, confinados em casa, para poder pedir a comida do supermercado, ou sair numa emergência para comprar. E comprar medicamento, porque as pessoas não param de adoecer. Um outro olhar que nós temos que ter é para os autônomos, aqueles que sobrevivem se eles forem para a rua. Seja o trabalhador que empurra o seu carrinho de picolé, seja o taxista, seja o Uber, seja os trabalhadores do MEI, que é aqueles que têm a sua empresa individual, o governo tem que ter esse olhar. Nós temos que dar uma faixa, um valor de ajuda, de salário, para que eles possam ficar em casa e se proteger. Na atual conjuntura, ficar em casa é um direito do trabalhador, porque ele precisa preservar a sua vida. Num outro olhar, nós temos que olhar para os assalariados, para as pequenas e médias empresas, que é exatamente esses, principalmente, que o governo ataca na medida provisória da morte. Nós não podemos aceitar nenhuma medida provisória que não venha junto a obrigação do governo de pagar salários, garantir a remuneração e o compromisso das empresas de manter o emprego depois desse caos. Então, a gente está com esse olhar. Posso continuar? Claro, claro. A senhora ia falar sobre esse apoio aos governadores. Sim, sobre a questão da saúde. Eu tenho visto o ministro Mandetta na televisão fazendo um esforço para mostrar à população o risco que é a vida de todo mundo agora. Por outro lado, o presidente da República continua desbrinhando. Ora ele diz que estou fazendo histeria, ora ele diz que não é tudo isso que a imprensa está dizendo, ora ele chama de gripezinha. Uma gripezinha que, na Itália, os caminhões do exército se fileiravam para levar os mortos para serem enterrados fora da Itália. Então, não caiu a ficha do presidente da República. Ele sabota as próprias ações do Ministério da Saúde. Por outro lado, é como se a população estivesse precisando tanto ouvir uma palavra de atenção que ela está se contentando apenas com o ministro Mandetta na televisão falando do que pode vir por aí e falando dos números de mortes nos outros países. Nós não podemos nos contentar só com isso. Salvar vidas é o dinheiro chegar agora na mão dos governadores e dos prefeitos. É chegar respirador que não está indo para nenhum Estado. Os Estados não têm respirador. Os Estados não têm UTI para acolher nem uma parcela mínima dessa população que pode cair numa situação de desespero, de doença grave. É preciso chegar o dinheiro na ponta. É preciso chegar o apoio para os governadores e para os prefeitos. O Ministério da Saúde não mandou nem a metade do recurso do SUS e depois que nós abrimos o orçamento liberamos o governo para gastar o que for necessário para salvar vidas, não foi tomado ainda nenhuma iniciativa nesse sentido. Deputada, há recursos no Tesouro para... Porque tem essa questão também que é posta, né? Interessante a gente ver essa questão da disponibilidade de recursos. É desde que o presidente Lula saiu da presidência da República, tem o dinheiro das reservas que o país tem. Esse dinheiro, Pássio, está sendo usado pelo ministro Guedes para segurar dólar no Brasil, para salvar os grandes. Por outro lado, nós temos mais de um trilhão de reais que se a gente fizesse agora o que a Europa fez, que foi suspender o teto de gastos, nós podíamos jogar tudo isso na saúde da população e na proteção dos empregos. É preciso as pessoas compreenderem que tem um momento novo no planeta. A Europa decidiu agora o quê? Que todos os países daquela região estão desobrigados a cumprir metas fiscais, a cumprir teto, que aqui no Brasil na época foi votado, salvo engano, em 2016 a emenda 95 que proíbe os governos de fazer investimento em saúde, educação, geração de emprego e renda. Se nós acabamos com isso agora, pelo menos nesse período de pandemia até o final do ano, o governo tem de imediato um trilhão de reais para poder investir na saúde e assegurar os empregos e o salário das pessoas. É quase o orçamento da União, né? É quase isso. É isso. Porque quando tu olha Inácio, Marcieli, população que está nos escutando, quando você olha como é que os outros chefes de nação estão fazendo. Estão vindo à televisão tranquilizar a população e dizer o que está sendo feito. Esses países estão pagando pelo menos 80% do salário dos trabalhadores para eles ficarem em casa e estão cobrindo as empresas para garantir esse pagamento. Está tendo financiamento a custo zero, sem prazo ainda para pagar, para que as empresas possam continuar gerindo, principalmente, aqueles produtos de extrema necessidade. Mas o presidente Bolsonaro, quando aparece na televisão, é para atacar governos, atacar um e atacar outros. Então, é preciso assumir as rédeas da direção do país, porque o trem está descarrilhando na mão do governo Bolsonaro. Deputada, a propósito disso, do que o presidente da República está fazendo, não está fazendo, o que ele está atrapalhando ou não, hoje a Folha de São Paulo publica uma pesquisa do Datafolha que diz o seguinte, de que 33% apenas, 33% da população aprova o desempenho do Bolsonaro, 26% considera regular e 33% considera ruim. Já o ministro da Saúde tem 55% de apoio e de aprovação, 31% considera regular e 12% considera que está ruim. E o conjunto dos governadores tem 54% de apoio da população. ou seja, o presidente da República que pede que tenha um terço da população que considera que ele está indo bem, mas ele é menos aprovado do que o ministro e do que os governadores que estão com o problema na mão. Como é que a senhora vê essa pesquisa de hoje? Olha, a primeira questão, o caos é tão grande na falta de comando do presidente da República que o povo está se acostumando e se contentando com o que está um pouco. Quando se contenta apenas com o ministro Mandetta na televisão falando de dados, de números e não sabe que o Ministério da Saúde não está mandando respirador, não está mandando leito, não está mandando recursos como eu disse anteriormente. Essa pesquisa deve deixar o presidente Bolsonaro mais ainda desequilibrado, porque o desequilíbrio do presidente está assustando até as pessoas mais próximas dele, até as pessoas que o defendiam. A pesquisa mostra isso, que o presidente Bolsonaro tem caído completamente, o povo está colocando ele no canto do rio porque ele só briga e ele não trabalha e com isso ele não acalma a população. A população está precisando agora de ter paz, porque ninguém consegue imaginar como é que vai ficar em casa 15, 20, 30, 40, 50 dias e ainda sem ter perspectiva de ter o dinheiro para ir no supermercado comprar o mínimo necessário para as suas sobrevivências. Então, essa pesquisa reflete esse sentimento das pessoas que precisam ser acolhidas, que precisam ser abraçadas. Líder, e tendo em vista o cenário atual, o desempenho do Ministério da Saúde, o Bolsonaro sempre bagunçando o terreno, qual é a avaliação hoje das lideranças, da presidência da Câmara, sobre os rumos da crise no país, o que as pessoas podem esperar? É motivo de grande preocupação? A senhora acha que em breve a situação vai se normalizar? Qual é a avaliação de vocês? claro que isso muda a todo momento, mas nesse momento? Olha, até para nós do parlamento tudo é novo. Imagina ter que participar de reuniões só pela internet para evitar o reencontro, o encontro das pessoas, para evitar o aperto de mão, para evitar o abraço, porque tudo isso pode matar. então nós estamos aprendendo a conviver com esse novo momento. Imagina você fazer uma sessão da Câmara com 513 parlamentares online, querendo dar o seu recado. Então, isso para nós é novo. Nessa quarta-feira agora, provavelmente deve ter uma reunião presencial dos líderes, distante um do outro, sem se cumprimentar, apenas tentando levar paz para as pessoas e possivelmente até o final do dia uma sessão para a gente definir, aprovar ou rejeitar a pauta uma ou outra medida provisória. O que nós temos dito e o que nós estamos buscando fazer? Conversar muito com senadores e deputados. É preciso a gente ter o maior número de parlamentares que tenham este olhar para a população, que tenham como prioridade salvar vidas levar um pouquinho de comida para a boca das pessoas que estão em casa presas algumas já essa semana sem ter arrecadado nem um centavo. Então, há um esforço, sim, de muitos líderes, de boa parte da Câmara e do Senado. Só que, numa hora como essa, nós precisamos da maioria. Então, é preciso a população mandar os seus recados também, conversar com o seu deputado, mande um WhatsApp para ele, mande um e-mail pedindo, deputado, senador, não vote para nós ficarmos sem salário. Pedir isso para eles, que é para que todo mundo tenha consciência desse problema. Muito bem. Deputada, então, essa semana o Congresso funciona online, vamos dizer assim. Online, talvez, com uma presença mínima de 10, 15 líderes. E vai ser uma semana muito difícil. Porque é exatamente a semana que nós vamos discutir a medida provisória onde o governo Bolsonaro diz assim, a empresa pode tudo, inclusive demitir, se quiser pagar, paga, suspender contratos e o trabalhador aceite. É isso, o resumo da medida provisória do governo. Mas nós não podemos aceitar isso. O governo Bolsonaro precisa fazer o que os outros países estão fazendo. Encontrar alternativa com recursos do tesouro que o Brasil tem para pagar trabalhadores. Então, essa semana vai ser uma semana muito difícil de grandes embates nossos com o governo e com o sistema financeiro que não quer que o governo abra mão de um trilhão rendendo juros, que esse dinheiro podia estar agora salvando vidas na mão das pessoas, movimentando aquelas empresas de primeira necessidade. Como é que as empresas que fabricam máscara, álcool gel, a indústria, o comércio, a produção de alimentos vai continuar se o governo não botar dinheiro nisso? Se não botar dinheiro nisso, aí vai morrer todo mundo, não sei o que vai matar mais, se há coronavírus ou se há comandos. Teremos uma dupla tragédia. teríamos uma tragédia duplicada, na verdade. Sim. A nossa bancada do PCdoB, o nosso partido, tradicionalmente, sempre saiu na vanguarda, na defesa dos empregos, na defesa do trabalhador, na defesa do empresário que gera emprego e gera renda para o país. É essa massa que nós queremos proteger. Do mais pobre, que não tem nada, que precisa ser acolhido, ter o mínimo para comprar a sua cesta básica. Dos trabalhadores autônomos que já estão em casa pagados, já sem render nenhum centavo. Dos trabalhadores da pequena e média empresa que o governo precisa proteger. Nós, nós parlamentares, temos obrigação de enfrentar o governo e proteger essas pequenas e médias empresas que geram emprego e assegurar o salário do trabalhador. Muito bem. Deputada Perpetua Almeida, em nome do Portal Vermelho, quero agradecer muito a sua entrevista, seus esclarecimentos e as informações que a senhora tem prestado e parabenizar, porque a gente vê que há um compromisso efetivo de ajudar a resolver o problema. Quero agradecer também a nossa colega Marciel Brum, que nos ajudou a viabilizar. Tem ali a participação especial do gato dela ali do lado dela. E agradecer mais uma vez, deputada, e pedir que a senhora deixe aí uma mensagem final para os nossos leitores do Portal Vermelho. Olha, eu quero agradecer a oportunidade do Portal Vermelho, a presença do Inácio da Marcieli e quero dizer para a população, o momento é difícil. Eu sei que estão com medo, mas vai passar. as panelas na janela estão ajudando a despertar cada vez mais a classe política e está botando o governo no canto do rio. Nós temos que continuar fazendo isso para que, quando terminar esse momento, a gente ter um país para a gente continuar sorrindo. Não está fácil, mas vai passar se a gente se manter unidos. em casa. Legenda Adriana Zanotto